Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático do que ocorre quando nós temos vazamentos subterrâneos. O que isso pode ocasionar? É muito mais sério do que as pessoas pensam, ah, é um buraquinho ali na rua, é só colocar um galho para ninguém cair e está tudo certo. Não, pessoal, é muito além disso tudo. O perigo de um vazamento subterrâneo é enorme. Por quê? Porque a água, ela leva tudo que está no seu caminho. Ela provoca erosão até em pedra, que dirá em terra, que ela é capaz de fazer com um aterro, com a terra que está abaixo de uma rua, de uma pavimentação ou embaixo de uma casa, do aterro de uma casa. E o que ela faz no concreto das sapatas que também estão abaixo de uma construção? Ela simplesmente provoca erosão devagarinho. Ela vai ali, dependendo da quantidade de água, ela vai ali provocando o desgaste do material. E, obviamente, se ela provoca o desgaste da fundação, consequentemente, essa construção vai ficar condenada e com grande risco de colapsar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo muito comum que acontece, que são os vazamentos que ocorrem nas ruas, nas tubulações das fornecedoras de água, que fica ali, às vezes, meses aquela água passando ali por baixo. Ninguém sabe que isso está acontecendo. E, consequentemente, aquela aguinha ali da tubulação minando, começa a levar todo aquele aterro que existe por baixo da pavimentação da rua. E aí, não somente a rua, começa a ficar instável, também como as construções que estão ali, as casas, os prédios, porque começa pela rua, a rua vai ficando instável, a água começa cada vez mais a encontrar lugar para ela se expandir, e quanto mais lugar para ela se expandir, ela começa a chegar também nas sapatas das casas, das construções que estão ali no seu entorno. Então, vamos ver agora um exemplo prático que eu acabei de encontrar na rua passando e parei para filmar, para vocês entenderem, vendo ali o que é que acontece. Vamos lá? Olha, isso aqui é o que eu falo para vocês. Deixa eu tomar cuidado aqui, porque eu estou atravessando a rua. Sobre os buracos que aparecem muitas vezes perto das nossas casas, nas ruas, em condomínios. Esse aqui é tipicamente um, tem um vazamento ali, uma tubulação da fornecedora, e claramente aqui a gente já vê tudo oco aqui por baixo, o que quer dizer que a água já levou grande parte do aterro que está por baixo da pavimentação aqui. E com isso, começa a comprometer a estrutura da rua e começa também a comprometer as casas que estão aqui no entorno, porque a rua começa a ficar com a estrutura comprometida, obviamente um oco ali embaixo, passou um carro aqui, tinha que sair, um oco aqui embaixo, um vazio, onde a gente já pode ver que está ficando totalmente sem base aqui nessa pavimentação, e com isso as casas depois também começam a correr risco se nada for feito. Então, vamos lá, vamos lá. A rua aqui por baixo está completamente oca. Essa aula sobre vazamentos subterrâneos completa está no nosso curso de patologias construtivas. Vocês vão aprender tudo o que acontece, o que tem que ser feito e como identificar esse perigo iminente. E não esqueça de sair sem deixar o seu like, sem se inscrever no meu canal e sem ativar o sininho para você receber as notificações. Tchau, tchau. 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 E aí